Olá aluna do segundo ano, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Bom dia ou boa tarde, não é mesmo? Olha só, na nossa aula de matemática de hoje o tema é mais atividades de multiplicação por 5, ok? Nós estivemos já na aula anterior trabalhando com multiplicação por 5 e agora faremos mais exercícios juntos para que vocês fiquem expertos no assunto, ok? Então abram o seu livro, por favor, na página 122 e vamos fazer atividade juntos, eu e você, você e eu, tá bom? Então vá anotando todos os resultados aí e preste atenção aqui nas explicações, na leitura, na observação das imagens junto aqui com a professora Angelita, tá bom? Nós iniciaremos aí a página 122 lendo um texto. Lá o número 4 da página 122 tem um texto que diz o seguinte Antes de tudo, o mestre das multiplicações era bom em adições. Ele adicionava os mesmos números várias vezes. Um dia, ele percebeu uma coisa importante. Os resultados se repetiam para as mesmas multiplicações. Ele anotou as respostas. Então é o trecho aí de um texto, né? O mestre das multiplicações, primeira edição, São Paulo. A editora deste livro é a FTD, tá bom? E aí logo abaixo, partindo aí, partindo do texto que nós analisamos, nós vamos perceber por que é que o mestre das multiplicações anotou aí estes resultados e por que é que ele percebeu que os resultados se repetiam. Então nós vamos fazer esses cálculos juntos aí da letra A. Logo abaixo do texto, resolva os cálculos no caderno e depois ligue as multiplicações que apresentam o mesmo resultado. Então nós temos aí duas colunas. Uma coluna de laranja e a outra coluna de verde. Laranja, rosa, acho que é laranja. Então vamos primeiro fazer as multiplicações aí desta coluna de laranja, certo? Nós temos aí duas vezes o número cinco. Duas vezes cinco. É o mesmo que você pegar duas vezes o número cinco e aí você vai encontrar o resultado. Vamos fazer aquele jogo com as mãos, ok? Se eu levanto aqui a mão duas vezes com cinco dedos, nós vamos ter quantos dedos no total, certo? Então cinco, uma vez, dez, duas vezes. Estou somando aqui, certo? Mas é para que vocês entendam que a minha mão aqui com os dedos se levantou duas vezes. Uma vez, duas vezes. Eu vou ter no total, contando os dedos, que apareceu duas vezes, dez. Então o resultado aí desta multiplicação é dez. Duas vezes cinco é dez. Quatro vezes o número três. Vamos lá de novo, ó. Três, seis, nove, doze. Ele apareceu quatro vezes. Então o resultado é doze. Se você quiser fazer esta multiplicação com algo concreto, o que é algo concreto, professora? Tampinhas de refrigerante se você tiver em casa. Mas eu sempre indico para vocês o conjunto de lápis de cores, que está aí mais próximo, está na sua bolsinha, em todo o seu material. Então você pode ir aí também somando, multiplicando aí quantas vezes for necessário o número que nós estivermos trabalhando, tá bom? Então a próxima aí é uma vez quatro. Ora, se eu tenho quatro aqui uma vez, é igual a quatro. Todo número multiplicado por um vai dar ele mesmo, certo? Três vezes o número cinco. Vamos lá. Cinco, dez, quinze, certo? Lembrando que eu estou levantando aqui, às vezes, não é? Uma, duas, três. E ao mesmo tempo somando aí os números. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então nós conseguimos o resultado quinze, certo? Depois eu tenho cinco vezes quatro, ó, quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, certo? Eu levantei aqui o número, ok, mais uma vez, são cinco vezes. Dezessete, oito, dezenove, vinte, certo? Então, levantei as mãos aqui quatro vezes, cinco vezes, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se vocês estiverem contando aí os dedinhos da professora, deu vinte. Então, cinco vezes quatro é vinte. E o último, duas vezes três, duas vezes o número três. Três, seis. Então, o resultado é seis. Vocês foram colocando o resultado, eu acredito que vai aparecer aqui pra vocês também. Duas vezes cinco, dez. Quatro vezes três, doze. Uma vez quatro, quatro. Três vezes cinco, quinze. Cinco vezes quatro, vinte. Duas vezes três, seis, certo? Agora vamos fazer as multiplicações aí dessa coluna de verde. Olha só. Quatro vezes o número um é quatro, ok? Três vezes o número dois. Três, um, dois, três. Levantei três vezes. Vocês somaram os dedinhos aí da professora? Dois, quatro, seis. Deu seis. Então, anote aí. Duas, perdão. Cinco vezes três. Então, cinco vezes o número três. Uma, duas. Vai contando os meus dedos. Um, dois, três, quatro. Cinco vezes ele apareceu aqui, deu quinze. Cinco vezes o número três, dá quinze. Depois, quatro vezes o número cinco. Vamos lá. Uma, duas. Um, dois, três. Quatro. Deu vinte, você contou comigo? Então, a próxima. Três vezes o número quatro. Olha só. O número quatro vai aparecer aqui três vezes e vocês vão contar aí os meus dedinhos. Um, dois, três. Ok? Contaram aí? Deu doze, certo? Três vezes. O número quatro, dá doze. E cinco vezes dois. O dois vai aparecer aqui cinco vezes. Conte os dedos aí da professora. Um. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. Eu vou contando aqui. Às vezes, vocês vão contando os dedinhos da professora e vai dar dez, certo? Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok? Já temos aí, então, todos os resultados, não é mesmo? Então, agora nós vamos ligar. Vai aparecer aqui pra você como é que você deve ligar. Você vai observar os resultados da coluna de laranja com os resultados da coluna de verde e vai ligar os cálculos que têm os resultados iguais. Perceberam aí que os cálculos são, os cálculos que têm o resultado igual, eles fizeram apenas uma inversão aí de números? Exemplo. Duas vezes cinco é igual a dez. E cinco vezes o número dois também é igual a dez. Então, vocês puderam observar que nós temos duas vezes cinco e depois cinco vezes dois que vai dar o mesmo resultado, que é dez. Então, é isso que vocês deveriam ter observado a partir da leitura que nós fizemos do texto aí na página 122, tá bom? Vamos lá pra página 123. Vocês vão observar aí a ilustração das cenouras que Carlos plantou em uma horta. Então, observe, lembrem-se que nós estivemos já estudando sobre fileiras ou linhas também, né? E na questão A diz assim, quantas, ou pergunta, assim, quantas fileiras de pés de cenoura aparecem na cena? Contaram aí? Já observaram a cena? Nós temos, então, uma, duas, três fileiras e vai aparecer aqui pra vocês a mesma imagem que vocês têm aí no livro. Então, tá tranquilo pra contar. Vocês vão anotar aí o número três nesse espaço que tem antes da palavrinha fileiras, número três. Na letra B diz assim, quantos pés de cenoura há em cada fileira? Se vocês já contaram, estão muito espertos em cada fileira, nós temos seis pés de cenoura, certo? Então, vamos seguindo. Agora, nós vamos fazer o cálculo, os mesmos cálculos que nós estivemos fazendo nas aulas anteriores. Multiplicando por dois, por três ou por quatro. Nós vamos somar e depois vamos também fazer o cálculo de multiplicação. Ora, se eu tenho três fileiras e cada uma das fileiras, cada uma das fileiras tem seis cenouras, então eu vou ter uma soma de seis mais seis mais seis. O número seis, três vezes. Que vai ser igual a... Vocês já fizeram a conta aí? Já contaram o número de cenouras que tem lá na horta? Ora, seis mais seis são doze e doze mais seis, dezoito. Então, esse é o resultado e é isso que vocês vão ter que preencher aqui neste espaço aí que vocês têm um branco no livro, certo? E logo abaixo tem a multiplicação. Ora, se eu tenho três fileiras, então eu já tenho aí o número três. Coloque o número três, é três vezes o número seis, que é a quantidade de cenouras que eu tenho em cada fila, certo? E três vezes seis é igual a dezoito. É o mesmo resultado aí da soma, certo? Portanto, ao todo, dezoito pés de cenoura, não é? Há ao todo dezoito pés de cenoura. Então, anote aí o número dezoito, também vai aparecer aqui pra você a resposta. Pra que você preencha aí o espaço em branco. Na letra D, quantos pés de cenoura Carlos teria na horta se ele plantasse mais uma fileira? Então, vamos contar aí. Vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho. Se ele plantar mais uma fileira com seis cenouras, não é? Ele vai ter, então, quantas cenouras? Vamos refletir. Eu te dou um segundo, dois segundos, três segundos. Vocês contaram? Pode até desenhar aí em cima, próximo aí à ilustração, mais seis cenourinhas pra ver quantas cenouras ele teria ao todo, não é? Então, com mais uma fileira com seis cenouras, nós teremos o número vinte e quatro. São vinte e quatro cenouras, certo? E você deve marcar aí um X, então, no número vinte e quatro, que eu acredito que vai aparecer aqui pra você também a resposta. Ok, crianças. Então, vamos aí pra letra E. Diz assim, se Carlos colhesse cinco pés de cenoura de cada uma das quatro fileiras, imaginando aí que nós temos quatro fileiras, porque na questão anterior, quantos pés de cenoura Carlos teria se ele plantasse mais um? Então, nós estamos agora com quatro fileiras, não é? Quantos pés de cenoura seriam? Ele vai colher cinco pés de cenoura de cada fileira, certo? Então, são quatro fileiras, ele vai pegar cinco pés de cenoura. Então, nós já sabemos que essa é uma multiplicação de quatro vezes cinco. Ora, nós fizemos lá quatro vezes cinco? Sim, fizemos quatro vezes cinco e cinco vezes quatro. Nós fizemos essa multiplicação. Se o Carlos for lá, então, em cada fileira pegar cinco, dez, quinze, vinte, então, ele terá vinte pés de cenoura que ele terá colhido, certo? Porque ele colheu cinco cenouras de cada uma das fileiras e nós tínhamos quatro fileiras, ok? Tranquilo? Então, por favor, marque aí a número vinte ou o número vinte, que seria o número de pés de cenoura que o Carlos teria colhido. Agora, crianças, para vocês que estão em casa e eu estarei orientando os alunos aqui que estão comigo em sala de aula, A página cento e vinte e quatro eu vou deixar para que vocês façam essa atividade aí com o seu papai, mamãe, vovó, titio, irmão, com o seu responsável de um modo geral, certo? Porque esse daqui é um material, vocês vão ter que destacar o material da página treze e quinze do material complementar, certo? Então, é um jogo e existem aí algumas regras, onde no final das quatro rodadas aí do cálculo que vocês deverão fazer durante o jogo, vocês vão ter que se certificarem dos resultados aí dos cálculos. Então, na página cento e vinte e quatro tem todas as regras aí para vocês construírem os dados, não é? Cada um dos participantes deve lançar ao mesmo tempo, então tem alguns dados para vocês construírem e depois tem toda a regra do jogo para vocês jogarem aí com seus familiares, certo? Vocês vão ter que fazer cálculos e quem for mais rápido e terminar o cálculo mais rapidamente, anotando aí na fichinha que vocês vão destacar lá do material complementar, quem no final das quatro rodadas tiver terminado mais rapidamente os cálculos, então este será o vencedor. É um jogo bastante divertido, tente fazer aí com o papai e a mamãe, e ainda tem a elaboração aí do material que é a dobradura do dado, isso daí é bastante interessante e muito divertido. Então, crianças, por hoje é só. Quem fez comigo aqui as atividades e não estão vindo presencialmente, fotografe e nos envie. Quem estiver presencialmente comigo uma semana sim e uma semana não, nós estaremos vistando o livro, as atividades do caderno e dos livros em sala de aula, ok? Não precisa se preocupar com enviar fotografias, tá bom? Nós estaremos fazendo o visto, eu e a professora Lili, na sala de aula, ok? Então, crianças, por hoje é só na nossa aula de matemática, continuem se cuidando muito. Beijinho para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau.